Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre a meditação. Eu acho que já falei mais de 2 vezes, 2 vídeos em que eu discute a meditação. Então, vamos falar mais uma vez, que eu dou dicas de meditação. Então, vamos seguir de ontem os roteiros do cérebro trino. O que é isso? Que o nosso cérebro, pela nossa evolução, tem 3 partes. Tem uma parte do jacaré, cerebelo, tronco cerebral, e como cérebro de réptil. Todos os réptils tem essa parte do cérebro primitivo, que domina as reflexões, as reações, instintos. Depois vem o sistema límbico, essa parte emocional. Também esse emocional é responsável pelas memórias constantes, memórias antigas. Essa parte domina emocional. Então, é um cérebro como um mamífero, como um cachorrinho. Tem gente que fala que pode ser um macaquinho também, fazer macaquice. O cachorrinho também faz macaquice. Então, esse cérebro que é muito inquieto, e muito mágoa também. Ele age como um animal, ele é violento, às vezes. Quando sofre estresse, ele fica violento. Xinga, chora, ou então entra em pânico. Quando entra em pânico, volta o cérebro mais antigo, que é o jacaré. Fica com medo. Não é? E essa parte nova é o nosso cérebro atual. A nossa consciência, que é um supercomputador. Claro que tem mais outra consciência de espírito... E a parte de Deus, a gente não vai falar isso por enquanto, mas isso é outro nível de consciência. Ok? Mas, para o nosso normal, quando você acorda de manhã, qual é a sua consciência que você tem? Normalmente é essa parte do supercomputador. Quando você está dormindo, provavelmente domina mais o cérebro emocional. Mais esse cachorrinho. Então, o que é a meditação nesse contexto? A meditação é a conversa entre o nosso computador, nossa consciência, com a nossa inconsciência. Ok? É uma comunicação. É uma harmonia. É uma paz interior. O que é a paz interior? É inquietar o seu cérebro manífero. Inquietar esse cachorrinho, esse jacaré. Não é? Para você ter uma harmonia. Às vezes você não tem respostas emocionais. Então, a primeira dica é que você começa a dominar a parte do sistema simpático. A parte inconsciente. Inconsciente é que respira normalmente automaticamente. Quando você interfere na respiração, então você começa a reivindicar que o que manda na sua cabeça é você. Então, você começa... Primeiro, tem consciência de controle em você. Você que manda. Então, você faz 3 respirações, segura, 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 solta. 3-3. Então, 3 respirações com pausa de 3. Quando você pausa a sua inconsciência, sua mente se choca. Espera aí. Nunca ninguém me controlou. Agora você esta me controlando? A respiração é minha. É automática. Como é que tem alguém que controla a minha respiração? Então, o primeiro é a consciência de dominar a respiração. A consciência que tem um controle dentro de você. Você não é um cachorrinho. Você não é um macaquinho. Você não age do jeito que você quer. Você tem controle. Você tem controle. Então, a consciência de controle é a primeira dica. Que é eu que estou mandando. Ok? A segunda dica é manter a respiração, o coração, coerente. Chama coerência cardíaca. O que é isso? Inspira, expira. Igual. Eu estou respirando. Ninguém percebe que eu estou respirando. Mantenha a calma. A distância de inspirar, as expirações são iguais. Essa é uma coerência cardíaca. Assim que você silencia o seu coração, com respiração controlada, você esta silenciando o seu corpo. Você esta dando ordem para esse cachorrinho. Mantenha a calma. Eu estou no controle. Ok? Você pode fazer isso com sinal vermelho dentro do carro. Quando abrir sinal, vai embora. Pode fazer isso andando. O segundo passo. Esse é o segundo passo. O segundo dica. Que mantém a coerência cardíaca. Ok? Aí a terceira. Então, quando você esta tentando manter controle no macaquinho ou no cachorrinho... O cachorrinho, ele vê as mágoas. Ai, o Fernando me xingou. Ai, meu chefe me criticou. Ai, minha mãe me cobrou. Ai, minha namorada me cobrando também. Ai, muitas coisas. Puxa vida. Ai, um bandido incendiou um crash. Outro bandido matou 50 pessoas nos EUA. Que inferno. A mente começa a reivindicar. Como você esta calma... Vem as primeiras emoções negativas. Então, essa é a terceira dica. Deixa as negativas fluir. Como assim? Imagina você sentado no Rio de Janeiro... Aquela pedra de gávea alta. Quase no nível de nuvens. Essas mágoas, raivas, tempestades... Servem como uma nuvem. É uma tempestade na nuvem. Ok? Só que você cria aqui um sol. O sol. O sol da nossa galáxia. A terra esta gerando sol. Esse sol quente. No seu peito. Você deixa essas emoções... Esse cachorrinho vem essas emoções negativas. Deixa. Deixa tudo que vier. O que surge na sua cabeça, sua mente... Traz esses negativos para o sol. Para queimar. Tudo que entra no sol, transforma em luz. Tudo que vira negativo, negativo vira positivo. Sai a luz. Mesmo relacionado a você. Pode ser a imagem inteira. Com prédio, com carro, não interessa. Tudo que vier negativo. Deixa essa emoção fluir. Negativos fluir. Que você vai queimar dentro do sol. Aqui. O sol sempre esta em cima da nuvem. Não interessa a tempestade embaixo da nuvem. Não é? Chuento. Mas você esta em cima da nuvem. O sol esta em cima. Você entende? Suas emoções negativas fluem. Deixa o cachorrinho... Desempuxar. Não é? Deixa ele soltar dessas mágoas. Que você vai queimando e saindo da luz. Tudo entra no sol, queima e vira luz. Essa é a terceira dica. O quarto. Quando essas tempestades negativas sumindo, queimando... Vai aparecendo coisas boas. De alegre. Coisas felizes da sua vida. Quando aparece isso, você vê a tempestade embaixo de você. Já esta calma. As nuvens já estão claras, sumindo. Você vê de cima para baixo o céu transparente. Azul, em cima de azul. O sol esta aqui. Você esta sentado no gato. Embaixo tem um crocovado. Tem aquele mar transparente. Não é? E essas emoções boas... Você coloca em cima de um peixe colorido. Como aquele teleterme, carregar uma TV. O seu peixe carregar uma TV... Carregando essas emoções boas... Na agua. Fluindo, nadando, devagarzinho na agua. Deixa ele fluir na agua. Ok? Vem as emoções boas. Na agua. Na agua. Continua fluindo. Continua mantendo a respiração. Se vier negativo, queima. Se vier positivo, nada. Um peixinho. Ok? Porque daqui a pouco, começa a esvaziar a sua mente. Você pode manter esse quinto estado de calma vazio. Não é? Isso termina a sua meditação. Agora, se você quer algo mais... Você quer criar o seu futuro? Você coloca esse último estado como cocriação do futuro com Deus. Você como meditação criativa. Algo criativo. Imaginando o seu futuro. Algo maior. Algo melhor. Você criando uma visão criativa. Você criando cenas, as imagens e as emoções do futuro que você gosta de ter. São tudo positivos. Não vale nada negativo. Você pode imaginar o seu trabalho melhor. Sua casa melhor. Seu estado de felicidade maior. Seus filhos crescendo, comemorando as formaturas. Você pode ir curtindo a sua visão do futuro. Onde você sonha. Criar uma visão recreativa. Isso também pode servir como o último estado de meditação. Ok? Então, você já pode praticar a meditação com base nessas dicas. São 6 estados. Ou você termina no vazio, nos 5. Ok? Ou você termina essas 6 dicas de meditação.